Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a atualização do WhatsApp que trouxe novidades super interessantes. A mais importante é a opção Meu Status, a qual lhe dá a possibilidade de compartilhar o seu status com os seus contatos e esse fica visível por 24 horas. Vamos conferir essa e outras novidades. Ao tocar em câmera, você poderá tirar uma foto tocando nessa opção ou gravar um vídeo segurando também nessa opção. Ao tirar uma foto, você poderá cortar essa foto, adicionar emoji, textos, fazer anotações e adicionar uma legenda nesta opção. Para salvar essa foto, é só tocar nesta opção. Novos emojis também foram incluídos no WhatsApp para dar mais naturalidade durante as conversas. Mas a principal novidade, com certeza, está na opção Status. Agora o seu status e os status dos seus amigos poderão ser visualizados à medida que forem atualizados. Na região superior da aba Status, ficarão as atualizações de status que você não visualizou e na região inferior as visualizadas. Você poderá definir as pessoas que poderão ver as suas atualizações de status. Algo que é feito tocando nessa opção e posteriormente em Privacidade de Status. Para compartilhar um status, é bem simples. Você deve tocar em Meu Status e aí poderá tirar uma foto, gravar um vídeo por essa opção ou, se não, usar uma foto ou um vídeo da sua galeria. Ao tocar no seu status, você verá quantas pessoas visualizaram o mesmo. Poderá ainda mandar uma mensagem para um contato referente à atualização de status feita por ele. Para isso, é só tocar na atualização. Depois, arrastar essa opção para cima e digitar uma mensagem. É isso aí! Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, que isso é muito importante para nós. Clique em inscrever se você não é um assinante. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.